Cabal isso, cabal aquilo, quem é ele? Deixa eu falar pra vocês Quem é o cara que quando chega toda festa para Todo mundo olha até quem tá com pressa para Menina pira porque viu que eu tô na pista E a cabeça dela vira tipo filme exorcista Quem é o cara? Puxa minha capivara Meu release mostra porque minha rima é cara Olha pra minha cara, otário não compara Meu time com sua organização tabajara Mas relaxa, tá lindo Claro que ela gostou se ela já tá rindo Boné pro lado e a calça caindo O resultado, o cabal tá saindo Com uma muda melhor que a Gisele E eu trabalho as curvas melhor que a Pirelli Licença aqui, eu vou fazer um pião Eu já volto, deixa só eu fazer um milhão Quem é o cara? Que o que ele veio fazer? Quem é o cara? É o que todos querem saber Quem é o cara? No VIP vou te dizer Só soltando fumaça ouvindo RAP Quem é o cara? Que o que ele veio fazer? Quem é o cara? É o que todos querem saber Quem é o cara? No VIP vou te dizer Tá bebendo na garrafa, tá na cara que é o C Para o A, para o B, para o A, para o L Vamos lá, sangue B, agora o RAP tá no ar Você tá vendo a minha cara no pôster Quer dizer que eu tô no jogo e eu sou o cara no poker Se tiver pronto pra jogar, então me encara Mas se apostar contra, meu irmão se prepara Porque eu não tô só, só então se repara Time pró, um só e ele não se separa Só pra saber, quem é o cara? Cadê? Soube que ele tá na área, nego paga pra ver Só que agora esse cara quer tirar um lazer Achar uma voluntária pra levar pro AP Eu sou o cara, nunca quis ser mais um Represento o braço, a pergunta pro Mr. Cartoon Eu tive paciência, aprendi com mestres Agora as peças se encaixam tipo tepes Quem é o cara? Que o que ele veio fazer? Quem é o cara? É o que todos querem saber Quem é o cara? No VIP, vou te dizer Só soltando fumaça, ouvindo o RAP Quem é o cara? E o que ele veio fazer? Quem é o cara? É o que todos querem saber Quem é o cara? No VIP, vou te dizer Tá bebendo na garrafa, tá na cara, quer o C Quem é o cara? A questão que não quer calar Todo mundo sabe, só que nego não quer falar Vai, tá legal, finge que não conhece Mas, na real, você não conhece Um cabal, CP, tipo compre bem A vida me ensinou, nunca conte com ninguém Só que onde eu vou, junto o meu bonde vem Gorilas, Kenen, King Kong, Man Cabal, CP, tipo Charlie Brown No RAP nacional, eu sou um canipal Tipo Edmundo, eu sou um animal Na selva de São Paulo, aprendi sem manual Ei, paga pau Não fala coisa que não é, não fala mal Inveja é coisa de mulher E eu aposto que você tem um poodle Não sabe quem é o cara? Me procura no Google Quem é o cara? E o que ele veio fazer? Quem é o cara? É o que todos querem saber Quem é o cara? No VIP, vou te dizer Só soltando fumaça, ouvindo o RAP Quem é o cara? E o que ele veio fazer? Quem é o cara? É o que todos querem saber Quem é o cara? No VIP, vou te dizer Tá bebendo na garrafa, tá na cara, quer o C